Fala gente, Maurício Leite mais uma vez para a gente terminar essa parte de números inteiros que a gente vai estar falando de operações com números inteiros, para ser mais específico na aula de hoje, multiplicação e divisão, adição e subtração a gente já viu, então vale a pena você relembrar a questão do estudo dos sinais, é extremamente importante para essa aula também então você precisa ter em mente o estudo de sinais, sinais iguais, resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo vamos direto para as operações, primeira multiplicação está como 1.4 é porque essa aqui é muito continuação da aula passada, que a gente terminou no 1.3 que seria adição e subtração, então 1.4, multiplicação galera para efetuar a multiplicação entre números inteiros, basta primeiramente fazer o estudo dos sinais vocês já sabem e após o estudo dos sinais, realize a operação normalmente só para você se lembrar do estudo dos sinais, sinais iguais resultado positivo, sinais diferentes, resultado negativo então sinal igual positivo, sinal diferente negativo exemplos primeiro exemplo, menos 5 vezes menos 2 importante, se não tem sinal entre os parênteses é automaticamente multiplicação então ali, menos 5 não tem nenhum sinal de vezes nenhum pontinho, está direto? tem um vezes ali escondido então menos 5 vezes menos 2 sinal igual? coloca sinal de mais, 5 vezes 2 dá 10 então dá mais 10 no nosso resultado repara que multiplicação é muito mais fácil que adição e subtração então você estuda o sinal e resolve a multiplicação direto não tem nenhuma outra regra igual na adição e subtração segundo exemplo, menos 7 vezes mais 9 menos que mais, sinal diferente vai dar negativo 7 vezes 9, 63 então menos 63 terceiro exemplo mais 3 vezes menos 4 mais com menos vai dar menos, sinal diferente 3 vezes 4, 12 nosso resultado, menos 12 eu acho que está bem claro a multiplicação assim, é o sonho cair para vocês porque é muito, muito, muito tranquilo quarto exemplo mais 12 vezes mais 3 mais com mais fica positivo então dá mais 36 12 vezes 3 o que pode complicar na multiplicação é exatamente isso é um número grande 12 vezes 3 ainda é fácil mas pode ser que apareçam alguns números para dar trabalho e aí não tem muito o que fazer questão número 5 9 vezes menos 30 mais com menos opa, sinal diferente resultado negativo 9 vezes 30 270 então menos 270 porque o sinal era diferente 6 mais 5 vezes mais 8 5 vezes 8 é 40 mais com mais dá mais então fica mais 40 também sétimo exemplo menos 5 vezes menos 10 menos com menos dá mais então fica mais 50 toma muito, muito, muito cuidado com esses sinais é normal a galera falar que menos 5 vezes menos 10 dá menos 50 vai na mania de colocar menos, menos, menos em tudo e vê que erra no final então toma cuidado sinal igual resultado positivo sinal diferente resultado negativo oitavo exemplo menos 4 vezes 2 sinal é diferente então vai dar negativo menos 8 até aqui tudo bem viu que multiplicação é muito simples e a divisão será que é muito difícil divisão 1.5 para efetuar a divisão entre números inteiros basta primeiramente fazer o estudo de sinais e depois do estudo de sinais o realiza a operação lembra que sinal igual resultado é positivo sinal diferente resultado é negativo percebe que é a mesma coisa que a multiplicação só que ao invés ao invés de multiplicar você vai dividir é só isso mas é exatamente a mesma coisa não tem nada além disso é só isso mesmo por exemplo primeiro exemplo menos 20 dividido por menos 5 menos com menos vai dar mais sinal igual 20 dividido por 5 é 4 então fica mais 4 segundo exemplo menos 70 dividido por mais 7 70 dividido por 7 é 10 menos com mais é menos então fica menos 10 terceiro exemplo estudo a sinal mais com menos fica menos 12 dividido por 4 3 aí menos 3 quarto exemplo 21 dividido por 3 os dois positivos fica positivo mesmo vai dar 7 quinto exemplo é mais 64 dividido por menos 4 já coloquei a resposta direta mais com menos vai dar negativo 64 por 4 dá 16 então fica menos 16 sexto exemplo mais 50 dividido por mais 2 fica mais 25 porque mais com mais é só dividir 50 por 2 é 25 sétimo exemplo menos 10 dividido por menos 5 de novo sinal igual negativo menos com menos vai dar mais 10 dividido por 5 é 2 então mais 2 para terminar os exemplos oitavo exemplo e o último menos 42 dividido por 2 vai dar menos 21 menos com mais sinal diferente dá menos 42 por 2 dá 21 só que não vamos acabar aqui um último slide para vocês muita muita atenção nesse slide então puxando para cá o que a gente pode reparar a adição subtração e multiplicação são fechadas nos inteiros o que significa que a operação é fechada nos inteiros significa gente que ao efetuar essas operações entre dois números inteiros o resultado será sempre um número inteiro então se você soma dois números sem vírgula seu resultado é outro número sem vírgula se você subtrai dois números sem vírgula o resultado é outro número sem vírgula é sempre inteiro se você multiplica também só que na divisão isso não necessariamente vai acontecer não é sempre que você vai dividir dois números inteiros e o resultado vai estar nos números inteiros o resultado pode não ser outro número inteiro por exemplo menos dois dividido por menos cinco menos dois é número inteiro menos cinco é outro número inteiro quando você dividir os dois menos com menos vai dar mais e dois dividido por cinco é dois quintos é a fração ou se você preferir número decimal vai dar zero vírgula quatro positivo zero vírgula quatro não é inteiro então mesmo estando fazendo a divisão entre dois números inteiros o seu resultado não é inteiro isso significa que a divisão não é fechada nos inteiros não é qualquer operação de divisão entre números inteiros que o resultado continua sendo inteiro tudo bem gente essa observação é importante a gente vai parar por aqui eu espero que tenha ficado tudo muito claro para vocês e contem comigo sempre ok até a próxima um beijo e tchau tchau